É o canal! É, e todas essas manifestações folclóricas nós realizamos dentro do grupo O Orgulho Caipira, que a gente teve a iniciativa em 2002, foi fundado em 2002, dia 31 de agosto de 2002, foi que nós fundamos o grupo Orgulho Caipira. Então agora nós temos também como tradição que nós conseguimos trazer, resgatar aqui para a cidade, foi a folia de reis, né João? A folia de reis que na época do Natal, na época natalina, nós cantamos e visitamos as residências. Agora, esse ano principalmente, não só as residências que têm presépio, como as residências que não têm presépio, que na verdade são poucas, porque o pessoal depois desse trabalho de folia, eles estão aderindo, e cada ano que passa vai aumentando mais os presépios para a gente visitar. De uns dois anos para cá nós decidimos não só visitar os presépios, como fazer a festa de reis. E esse ano nós temos aqui a festa que é do dia 8 ao dia 11 de fevereiro. E a folia do divino nós também já tinha, mas ficou um bom tempo, ficou 30 anos sem... Todas essas manifestações, João, com exceção do mutirão, todas essas manifestações, elas pararam mais de 30 anos aqui no município de Lagoinha. Não só na cidade, como na zona rural também. Pois a folia do divino é normal, né? Isso, a folia do divino é normal, porque é na época da festa do divino. Aí depois vem a dança do... A dança da pinga. A dança da pinga. É. É porque os versos são falados, falam-se sobre a pinga. Por exemplo, canta lá, mulher não beba pinga, que eu te dou uma saia. Daí ela responde, a saia me atrapalha, marido deixa eu beber pinga. E vai dançando, e daí dá que o marido oferece a saia. Aí outra hora é o repulho, outra hora é o guarda-chuva, outra hora é o dinheiro. Então é assim, suscetivamente. Dança em duas filas. É uma de homem e uma de mulher. É o homem cantando e oferecendo aquilo para a mulher, e a mulher cantando, dizendo que aquilo lá para ela não adianta nada, que o negócio dela é beber pinga. Qualquer festa. Sempre nas festas folclóricas, né? Daí tem o calango. É, o calango que nós fazemos, que... O calango não. O calango não é daqui? Não, o calango não é. O calango nós trouxemos para cá. Ele é mais mineiro. Mais mineiro. Isso, da zona da mata, do nordeste, lá. O pessoal faz muito. É, né? Aqui, basicamente é isso, né, João? Isso. Isso, e a reza antiga do presépio. Que nós fazemos aqui, que o grupo de folia faz quando as pessoas pedem, entendeu? Porque quando a gente chega tarde numa casa, não faz, mas da casa que a gente vai sair, geralmente é feita essa reza. E daí tem as músicas antigas. Tem o Batiasa, tem o Virgem Santíssima, tem a Noite Feliz, que é tradicional. Tem a Ladainha, que nós cantamos ela em latim, né? Então, que é o Quirelese, o Cristelese. E tem a música de despedida, que é Adeus Menina, Adeus Linda Flor, Adeus Até Pro Ano, Se Nós e Rufo For. E são essas danças. A gente fala reza de presépio por quê? Porque ela é uma reza totalmente feita instrumentalmente. Com violão, viola, pandeiro, entendeu? O que tem de instrumento, a gente põe ali para tocar. É, no momento que eu lembro... Não, porque nós falamos de tudo, né? Que é o Moçambique... Ô, João, eu hoje, não só... A nível de Lagoinha, como a nível regional e a nível nacional, eu sinto que há uma preocupação muito grande das pessoas que têm um estudo, assim, mais avançado, em como que dizem, em manter a tradição, em manter a cultura, em manter a história. É, em outubro, nós tivemos um evento no Rio de Janeiro, lá onde nós fomos convidados para receber os títulos de jongueiro. É, o jongueiro, agora, eu não sei se você pôde observar, ele é patrimônio histórico nacional. Então, nós fomos convidados lá e tivemos participando aí, inclusive, do Brasil, Lagoinha é a única cidade que tem o jongueiro caboclo. No Brasil inteiro, porque o jongueiro, hoje em dia, o pessoal modernizou muito o jongueiro. Então, tem grupo de jongueiro que apresentam, que você pensa que é um candomblé. E o nosso, não. Quando nós fomos apresentar lá, então, eles viram que, realmente, o jongueiro nosso tem tudo a ver com a... O tambú nosso é de madeira maciça, focada, e um couro, em cima, de um lado, na ponta, pregado. E daí, bate, e o outro é colocado no chão, as pessoas que tocam, eles sentam em cima do tambú. É diferente dos outros agora, que são tabaca e fica tudo em pé. É, com corda. É. Então, o que nós usamos, o nosso é de cedro, mas ele tem mais de 100 anos, porque ele veio de geração para geração. Então, passou do avô, do pai para o filho, quer dizer, daí passou do filho, nós temos um par de tambú. É, fica guardado aqui no Pinheiro, no bairro do Pinheiro. Ele não fica, ele não fica com a gente aqui na cidade. Ele fica no bairro, porque a pessoa que é herdeiro, ele é filho de jongueiro, neto de jongueiro, bisneto de jongueiro, tataraneto de jongueiro. Então, daqui lá deve dar uns 12 quilômetros. É, hoje, hoje é meio complicado. Hoje é meio complicado. Mas eu tenho foto dele. É. É aquele tabú que está colocando aqui no bicho, não? Não, não, aquele lá é novo, aquele lá é de madeira, aquele lá é madeira nova agora, e é emendado também. Ele é bem acabadinho, mas a madeira é cortada e feito, entendeu? O trabalho, depois chega ela, prega e trava. É, pode até arriscar, que se não for não chegar lá, para perto, uns 2, 3, 4 quilômetros. E daí, só completando, né? E daí, há uma preocupação, porque a cultura é uma maneira também, não só de divertir, mas é uma maneira de educar as pessoas, de fazer com que as pessoas se sintam valorizadas. Porque aqui na nossa cidade, quando nós começamos a tocar viola aqui, parecia um bando de palhaços. Lá vinha 2, 3, existia hoje, não. Hoje, graças a Deus, se você falar que vai apresentar junglo na praça, você lota a praça para ver junglo. Então, você tem que, se você marcar, você tem que estar lá na hora, com o tambu lá, e fazer a dança do junglo. Se você não fizer, você vai passar vergonha, porque o pessoal vai lá para ver. Como a folia, você pode ver. Ontem, é que o pessoal ficou meio assim, a casa e tal. Mas se é uma casa de uma pessoa que não tem nada a ver com, não está envolvida, que não é autoridade, o pessoal vai. Nós já chegamos a fazer pouso de folia com 200, 300 pessoas. Isso foi a semana passada, aqui nessa avenida aqui. A pessoa convidou a folia para ir lá e quis dar uma janta. E chegamos lá, tinha mais de 200 pessoas. Então, é... Fala esse negócio do tambu. Se não é um rapaz, você sabe? Sei. Então, o tambu era do Bidito Sarafim. O Bidito Sarafim, ele deu o tambu para o Sarafim, filho. O Sarafim morreu e deixou com a filha dele, a Aida, que já faleceu também agora, esses dias. E a Aida agora deixou com os filhos. Só com ela, o tambu ficou na mão dela há 60 anos. Só na mão dela. Sem contar do pai dela e do avô dela, que foi o bisavô que deixou. Então, você olha no tambu, é aquilo mesmo, aquilo antigo. Entendeu? Bem antigo. Isso, mais fino. Exatamente. Exatamente. Agora, o tambu tem que ser o mesmo, porque o tambu... Como é que fazemos o nascente do Paraíba? O nascente do Paraíba? Por exemplo, a gente poderia ir falando assim, né? Lá na Serra da Bocaina, eu avisto o estado de Minas. Estou na Serra da Bocaina. No Paraíba, eu estou na mina. Pode ser assim também. Para ir na Serra da Bocaina, eu chego perto de uma água azul. Então, posso dizer que cheguei na nascente do Paraíba do Sul. Entendeu? Ou posso falar assim. Fui na Serra da Bocaina, pai, bebeu uma água azul. Fui na Serra da Bocaina, na nascente do Paraíba do Sul. Pode ser assim também. Fui na Serra da Bocaina e passei numa ristinga. Eu queria ver mesmo a nascente do Paraíba. Então, os jongueiros daqui, de primeiro, eles usavam capa de boiadeiro. Para proteger do sereno, para proteger do frio, para proteger de chuva. Porque manhecia cantando, então o sereno é forte. Então, às vezes, prejudica. E usava aquela capa também para carregar garrafa de pinga. É. Para tomar escondido, para tomar na hora da roda de jogo. Então, às vezes, a pessoa estava cantando e, às vezes, ia cantar um verso e ficar bem enroscado. Tinha jongueiro que chamava ele. Ele dizia, vem aqui, toma um gosto desse remédio aqui para você poder desatar o nó. E aí, o jogo que você fala antigo não fazia roda, né? Não. O jogo antigo não. O jogo antigo não... Ele faz a roda. Fazia a roda. Mas você não saía do lugar. Então, só virava para a esquerda e virava para a direita. Dançava. Entendeu? Virando para a esquerda. O tambu e a fogueira ficam no meio. O tambu e a fogueira ficam no meio. E a fogueira... Qual o sentido da fogueira no jogo? Uma que era para clarear. E o outro que era para esquentar o tambu, para afinar, para dar som. Então, era para isso que eles usavam e nós usamos a fogueira. Às vezes, nós fomos chamados para apresentar jongo em lugar que não tem condição de fazer fogueira. Porque é asfalto, é praça, é palco. Mas o ideal do jongo é fazendo um lugar que tenha chão batido para que se faça a fogueira. Eu apresentei um jongo em São Luís, na casa da Oswaldo Cruz. Aí, teve um jongo que eu fui fazer lá que eu acendi a fogueira. Eu cheguei lá, estava um monte de lenha e o pessoal... Ah, mas vai ter jongo no escuro. Daí eu fui lá, montei a fogueira, acendi. Entendeu? E fizemos lá. Agora vai fazer o quarto, a pouquinho não. É, é. A minha foi o tambu. Só que tem a escuro direto. O pai tem que ser fogueira. Mas foi o tambor. Foi o tambor do pai do fogo, só para... Tem nada. É, é. Eu ando lá. Eu ando lá, nem vem ter que ligar. Eu ando lá. Música Sempre a última frase é que repete, tá? Primeiro a gente vai salvar, vai dar o vivo, aí quando a gente falar vivo, vocês respondem. Só que agora eu vou cantar um verso, só pra vocês... Vamos ensaiar, hein? Oi, senhor jongueiro, de tão longe eu vim aqui Eu saí da minha casa, vim aqui pra divertir Mas eu saí da minha casa, vim aqui pra divertir Mas eu saí da minha casa, vim aqui pra divertir Eu saí da minha casa, vim aqui pra divertir Cachoeira! Viva! Agora eu vou tentar pra valer A cachorra é brava? Eu? Cachorra é brava? Esquenta a cabeça, deixa a cachorra morder Não, é rapidinho É nossa inversa Cachoeira! Viva o sol e viva a lua! Viva! Viva! Viva as estrelas! Viva! Viva os encarnados e desencarnados! Viva! Viva o dono desta festa! Viva! Viva! Viva o tambor grande! Viva! Viva o candongueiro! Viva! 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 oi amigo maurilho a coisa bonita demais oi amigo maurilho a coisa deu brilho na na camisa que tem botão apareceu um colorido na camisa de 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 botão oi carlo maneco é o dono dessa casa oi senhor jongueiro a lua tá no ar oi senhor jongueiro é o sol que vai clarear oi senhor jongueiro eu acabei de chegar o tambor vai ripicar nós vamos cantar e dançar mas o tambor vai ripicar nós vamos cantar e dançar o tambor vai ripicar o tambor vai ripicar o tambor vai ripicar nós vamos cantar e dançar oi amigo maurilho a lua oi amigo maurilho a lua 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 a lua